Salve, salve, beus e mius, hoje eu vou estar trazendo o vídeo para vocês do segundo episódio da nossa série Mundo das Intros Hoje nós temos um pedido de intro, vai estar aparecendo na tela agora, nesse momento E depois vamos, vamos, nós temos só um pedido de intro Então vamos lá, a intro vai aparecer agora, nesse momento Ela apareceu com o poder da edição, dá um corte no vídeo, põe a intro no meio Então foi esse o episódio de Mundo das Intros Eu fui, tchau!